da sua obra. E uma postagem em rede social trouxe medo e preocupação para os pais de estudantes de um colégio estadual em Corbelha. Nós recebemos participações aqui de nossos telespectadores de Corbelha, pais desesperados com essa situação, e aí nós fomos então mostrar, acompanhar a comunidade escolar de uma escola, na verdade, sobre essas ameaças todas aí, para entender e para compartilhar com você que está em casa o que está acontecendo. A Roberta foi para lá hoje cedo e vem aqui ao nosso Balanço Geral para contar o que está acontecendo, hein, Roberta? Boa tarde. Oi, Valdinei, boa tarde para você, também para quem está em casa. Olha, por lá, os pais dos alunos que estudam no Colégio Estadual Amâncio Moro estão desesperados, não mandam as crianças, os adolescentes, para o colégio, desde segunda-feira. Isso porque uma pessoa criou um perfil falso nas redes sociais e começou a mandar mensagens ameaçando alguns alunos. Existe até uma lista com nomes de possíveis alvos dessa vingança, essa suposta vingança. Além desse colégio aí, essa pessoa ainda fala que vai ameaçar alunos de outro colégio da cidade de Corbelha, o Duque de Caxias. Nós fomos até lá, conversamos com esses pais que, como eu disse, estão desesperados. Não se sabe se é apenas uma brincadeira de mau gosto ou se realmente pode acontecer alguma coisa mais grave. Mas essas pessoas que têm o nome dos filhos nessa suposta lista de ameaças estão aí noites sem dormir. Daqui a pouco a gente volta com a reportagem completa que a gente produziu por lá, com o relato desses pais. E também a gente vai falar com o Núcleo Regional de Educação e com a Polícia Militar para saber o que eles estão fazendo para tentar impedir esse possível ataque. Valdinei. Obrigado, Roberta. Já voltamos com você então. O fato é que a comunidade escolar, principalmente pais de alunos dessa escola, estão desesperados com a possibilidade de atentado, de situações graves que podem incluir a integridade ou prejudicar a integridade dos seus filhos. expor em risco. Daqui a pouco a gente volta então trazendo uma reportagem completa, como a Roberta disse, contando para você todos os detalhes. Nós conversamos com pais, conversamos com outras pessoas ali da comunidade. Já já você acompanha isso tudo aqui no Balanço Geral.